o vídeo no canal e começando aqui com noobes word a cópia descarada do mario bem feito até né os controles todos até que funciona bem gostei da jogabilidade vou mostrar pra vocês agora só vou ver aqui configurações ó eu tirei totalmente o som da música só o som dos efeitos especiais aí tiro pulo só essas coisas e tá funcionando aqui offline que é bom eu já fui na primeira eu vou de novo nela para vocês verem muita fase e essa fase é grandinha até mano eu acho que vai ser bem mais rápido fazer eu já tô grande mano da outra fase isso aqui é como se fosse o cano tá vendo esse tronco aqui é o cano no mario e aí aparece a zeta o botão aqui embaixo calma aí deixa eu pegar aqui as primeiras moedas e aí a primeira aqui é aí acabou o resto não tem nada eu já vi O que é que eu não lembro? O que é que eu não lembro? Ih, caralho. Não, velho, eu vou quebrar. Né, aqui eu não tenho nada. Pôzinho, não dá pouca coisa no cenário. Aqui eu acho que é imortalidade. Só que não faz o mesmo barulhinho. Agora eu posso bater nisso. Enquanto eu estiver piscando assim, posso atropelar os bichinhos. Aí acabou. É imortalidade. Qual do mar? Você pega aquela estrelinha lá e fica imortal. Vai, até essas pedrinhas aí, mano. Nossa, bem parecida. Quase igual, igual. Vamos ver. Ó, dois mil. Na primeira vez eu consegui mil e quinhentos. Vamos para a próxima live aqui. Esse aqui eu não joguei. É, eu não testei se funciona com o controle do Bluetooth. Acho que não. Dá para ficar bem com os botões da tela, até que ficou legal. Deixa eu ver atrás de muito nada, né? Ah, tem lojinha. Tem aqui um ponto, moeda, essas coisas. É, não sei não se aquela plataforma não cai. Eu quis ir rápido. Que às vezes é do tipo que cai. Outra aqui. Outro do tronco. Minha, é igual. Aqui em baixo é igualzinho. Toma lá. É legal mesmo, mesmo sem controle Bluetooth, eu não cheguei a testar não, mas mesmo sem controle. Tem que quebrar tudo aqui que eu não sei, né? Olha aí, mesmo sem controle, só nos controles da tela Bluetooth, tá bom. Bem, vem cá, eu já vou pegar esse tapão. Ah, tá tem que pegar isso aqui. Não tem nada. Tem alguma coisa. Uma vida de repente. Não ganhei vida ainda. Nem sei quantos vezes eu tenho. Na verdade. Ah, o tempo. Tá ficando com fome. Caramba. Ih, droga. Corre. Ah, caí. Caí baixo. Ah, consegui três estrelas. É, não. Mais tarde. Tô pedindo pra avaliar. Vocês viram o jogo? Passei duas fases. Tem a terceira. Desbloqueei a terceira. Olha o tanto que tem. Olha. Olha. Não, olha. Tô tocando. Acabou agora. Olha o tanto de fase que tem esse jogo. Recomendo, gente. bom. Você zerar todas as fases. Vai levar uma vida. Vai demorar pra caramba. Tipo, mas mesmo. Muita fase. Então, recomendo jogão. Bom, não tá nem preciso de controle bluetooth não. Eu nem cheguei a testar, nem vou testar. A jogabilidade na tela mesmo tá muito boa. Não há necessidade. Mas provavelmente não vai funcionar. Mas mesmo se funcionar, na tela mesmo o controle tá. A jogabilidade tá boa. Resposta. Tá perfeito. Bom mesmo. Melhor que alguns outros jogos que eu já vi. Então, recomendo. Jogo gratuito. Muito bom. Dá pra jogar offline. E até o próximo vídeo aqui no canal. Fui.